E o presidente Michel Temer se encontrou hoje com o deputado Rodrigo Maia, eleito presidente da Câmara. Temer comentou o resultado e disse que o novo presidente vai ajudar na relação do governo com o poder legislativo. Passadas 12 horas da eleição mais disputada da história da Câmara, onde 13 deputados concorreram ao cargo de presidente da Casa, o eleito deputado Rodrigo Maia teve um encontro com o presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. Antes de receber o novo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o presidente em exercício comentou a eleição em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Temer disse que acompanhou a votação e ficou muito feliz pelo respeito entre os candidatos. Ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão. E até, interessante, no último gesto, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Para Temer, o comportamento dos deputados revela um sentimento que está tomando conta do Brasil. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando, porque se nós distensionamos o Poder Executivo, hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior, que será útil para o Executivo. O novo presidente da Câmara terá um mandato mais curto que o normal, que é de dois anos, e vai ficar no posto até fevereiro do ano que vem, quando ocorrerá a nova eleição. Rodrigo Maia entra no lugar de Eduardo Cunha, no comando da Casa, que renunciou ao cargo na semana passada. Depois da vitória em segundo turno, sobre Rogério Rosso, Maia defendeu a reforma política e as propostas para recuperar a economia, além de diálogo saudável com o Senado. Acho que a partir de agosto nós vamos conseguir gerar uma diminuição do tensionamento na Câmara e poder, debatendo com o governo, com os deputados da base da oposição, conseguir colocar os projetos em pauta, porque hoje nem isso a gente está conseguindo. Para Michel Temer, essa harmonia é fundamental para o governo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o Executivo. Governo é Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas, particularmente no caso do Executivo, você precisa ter um apoio substancioso do Legislativo. Se você tem um Legislativo em oposição ao Executivo, fica difícil governar.